Olá, tudo bem? Neste tutorial vou mostrar para você como utilizar o recurso de importar. E ele serve para quê? Ele serve principalmente para você que já criou uma sala no Moodle anteriormente e tem os conteúdos, atividades e você agora tem uma sala nova e você quer aproveitar esses conteúdos, atividades que foram criados na outra sala. Então tem um jeito bem fácil de fazer isso. Eu estou com uma sala aqui em branco e a gente vai fazer a importação desta sala aqui, que é uma sala aleatória que eu peguei. Então veja que ele já está todo montado, tem o texto, vídeos, toda a configuração já está montada aqui. E eu quero aproveitar a sala inteira. Então vamos voltar lá para a sala em branco. Uma coisa que é importante saber é o seguinte, que a importação ela precisa ocorrer da sala fim. Então eu vou para a sala em branco e eu vou procurar o botão importar nesta sala em branco, ok? Então basta descer aqui, procurar o bloco administração, aqui neste administração do curso, às vezes pode estar fechado aqui, né? Então basta abrir, procurar a administração do curso e então encontrar o link importar. Clicando nele vai aparecer uma página onde eu vou selecionar o curso que eu quero importar as informações. Então eu tenho duas formas de fazer isso. Se ele já aparecer aqui, eu já posso selecionar, mas ele não aparece, então eu vou ter que buscar ele aqui, certo? Para buscar, tem duas formas. Eu posso copiar esse último nomezinho aqui no final, M-E-T, underline, pesque. Só esse pedacinho já vai ser suficiente. Ou eu posso copiar esse texto aqui, também é mais fácil, né? Só que precisa ser exatamente. Então, por exemplo, se eu escrever educação sem o TIL, ele possivelmente não vai aparecer lá. Então, deixa eu vir para cá, vamos ver, clico em buscar e olha aqui, pode ver que é aquele nome breve, né? M-E-T, pesque, educa. E aqui o nome completo do curso. Então a gente encontrou o curso que eu quero importar informações. Clico aqui nesse botão redondo e continuar. Bom, agora é o momento de eu definir o que que eu vou querer importar. Esse é o primeiro momento. Vai ter um momento mais à frente que a gente vai detalhar mais. Mas, a princípio, vão ser atividades, recursos, vou deixar tudo aqui. Toma cuidado para não pular para o passo final. Sempre utilize o próximo para você ter o controle do que realmente está importando, ok? Então, a gente agora está na terceira etapa. A gente pode acompanhar por aqui também, ó. Vamos lá. Nessa terceira etapa, essa parte inicial aqui é bem útil. Se você quiser importar apenas um item, tem um questionário que eu quero importar de uma sala. A melhor opção é você selecionar nenhum, ele desabilita todos os itens e você vai na ferramenta que você deseja, né? Então, por exemplo, se eu quisesse importar aqui essa tarefa, precisaria habilitar aqui e selecionar ela. Então, só essa tarefa seria importada. Eu vou selecionar esse item aqui. Vamos selecionar todos aqui novamente. Eu posso também deselecionar só uma semana. Então, essa semana, por exemplo, eu não quero. E aí, todos os itens da semana são deselecionados, ok? Vamos rodar lá para baixo. Isso aqui tem bastante coisa, né? Deixa eu tirar essa biblioteca aqui, por exemplo. E basta clicar em próximo. E agora é a confirmação e revisão do que você selecionou. Essa parte é bem útil, importante, você olhar. Se você quer selecionar só alguns itens, é aqui que você vai ver o que vai vir e o que não vai. Então, ó, quando tiver X em vermelho, não vai ser importado. Quando tiver verde, vai ser importado. Basta rolar lá para baixo e executar a importação. Ele vai gastar alguns minutinhos, alguns segundinhos, né? Clicou em continuar e a gente vai ver agora como é que está a nossa sala. Estava toda em branco, já está toda completinha. E aí, caso venha algum item que você não quer, basta excluir, né? Bom, esse é um método que a gente indica para você aproveitar conteúdos que estão em outras salas. Existia a possibilidade também de você fazer com backup. E aí é o mesmo processo. A única diferença é que você, no backup, você tem que ir na sala de origem. Então, a gente iria nesta sala de metodologia, faria o backup. Onde é que está aqui? Vamos lá, embaixo. Backup. Faria a mesma seleção de ferramentas, o que eu quero, né? Aqui é o mesmo processo. Selecionaria o que eu quero, desabilitaria o que eu não quero, avançaria. E aí, o que acontece? Ele gera um arquivo. Esse é um arquivo zip, né? Aqui com essa extensão mbz. É um arquivo que ele vai baixar para o seu computador. E aí, posteriormente, você só precisa ir na sala de destino e clicar em restaurar. E aí, quando você clica em restaurar, ele pede para subir o arquivo. Então, tem essas duas formas de você aproveitar o conteúdo de uma outra disciplina. A gente recomenda o importar, que ele é mais simples e mais direto, né? Você não precisa fazer download. Mas se você quiser guardar o backup da sua sala, você utiliza o backup. Ok? Um abraço!